Estamos mais uma vez aqui no município de Cuité, mais precisamente aqui na sede da Câmara Municipal, aqui ao nosso lado, está o presidente da atual mesa diretora, que é o vereador Geraldo Leite. Geraldo, você, por várias vezes, conduziu os trabalhos como presidente do Poder Legislativo. Estamos terminando o exercício de 2017. Como você comenta esse término dos trabalhos legislativos no Tocantel ano de 2017, Geraldo? Bom dia! Bom dia a todos! O término do ano de 2017 foi um ano muito difícil, aqui nós estamos contra o prefeito, muita briga aqui na Câmara Municipal, mas essas adeus a gente tirou em paz. E temos a expectativa de um 2018 melhor, para que o trabalho da Câmara Municipal, juntamente com a prefeitura, talvez tenha mais harmonia e a gente tenha um bom ano. Espero isso! Você falou aí, lembrou aí, esse desentrosamento com o prefeito, digamos assim, no Tocantel do Odésimo, ele vem honrando, vem passando em dia, presidente? Passou, passou com certeza, passou todos os tratados centavos e a gente, o que ele pediu, a gente aprovou. Só nós não aprovamos aqui uma lei que queria cobrar mais de imposto e a oposição não concordou, então nós aprovamos. Mas o que aconteceu aqui foi uma briga que trazia o pessoal de fora para vir para a Câmara, para perturbar os vereadores. Mas o relacionamento entre vereador e prefeito, com a boa parte, é boa. E com certeza vamos ver se no próximo ano a gente tem uma melhora nesse sentido. Uma convivência mais harmônica, né? Exato. Mas de forma institucional, de forma imparcial, qual a sua avaliação do gestor Charles Camaraense? De forma imparcial, independente de ser por oposição ou situação, qual a sua avaliação do gestor? Nós sabemos que o poder executivo hoje vive uma crise financeira e a administração dele foi uma administração mediana, né? Eu concordo que seja, sempre eu digo, aquele feijão com arroz que sempre fez. É que ele tem umas boas intenções, realmente eu não vou dizer que ele tem boas intenções, mas condição não tem. Ele, até o momento, não tem um deputado federal que carrete recursos para o nosso município. Com certeza o ano é eleitoral e ele pode, agora no próximo ano, ter uma melhora boa para que ele consiga, com o ITE, ter mais algumas obras de importância. Principalmente a UPA que está parada e o hospital também está muito a desejar. Então a gente espera que o próximo ano tenha essa melhora. Muito bem. Presidente Geraldo Leite, você lembrou aí do ano 2018, que é o ano de eleição. E é um ano também que está prestes a iniciar, né? Estamos já no final de dezembro. As festividades e os festejos natalinos também já passaram. Estamos caminhando agora para um ano novo, o ano 2018. A sua mensagem de ano novo, em seu nome e em nome dos demais parlamentares, em nome dos seus pares, em nome da casa, de um modo geral, para esse povo maravilhoso aqui de Cuité. O que eu desejo em nome dessa casa é que o próximo ano seja melhor do que este e que todos nós tenhamos mais saúde, porque realmente estamos precisando de bom relacionamento. Então com certeza vai ser esse ano eleitoral e se vier mais recurso e Cuité tiver um bom desenvolvimento, todo mundo tem a ganhar com isso. Então, isso é o meu desejo.